Falei pessoal, tudo tranquilo? Galera, é o seguinte, tamo aqui com mais um episódio de The Last of Us Parte 2 No episódio anterior, a gente tava com a Ellie e a Dina Aí a gente foi parar no mercadinho que tinha um monte de corredor instalador E a gente morreu, morreu, umas duas vezes Mas tamo vivo, tamo continuando a história e tamo bem Não, Dina, fala tudo Tá vendo? É, antes de começar esse vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal Ativar o sininho pra receber notificações dos vídeos novos do canal E compartilhar o vídeo com os amigos, que isso me ajuda demais, beleza? E é isso, bora? Vamos, Dina A Ellie, as duas apostaram A Ellie acha que aqui embaixo tem um porão do sexo E ela acha que tem um Não sei, eu não prestei atenção com o que ela falou Desculpa O que foi que você tá voltando amanhã? Vem Caraca É maconha É um monte de maconha, velho Isso explica muita coisa Caraca, velho O cara tinha maior plantação no sono Deixa eu ver se... Aí Ele tá com essa fita Hum A hora do... Smash brand de scotch Isso é... É pra mim Que gosto peculiar, Dina Que isso, velho O cara batia uma enquanto fumava maconha, mano Olha aí Seu Dina é meio loucão, mano Seu Dina é meio loucão, mano Calma aí Eu vi que tem um item ali Deixa eu ver se tem coisa aqui Não É outra, tem coisa aqui Que isso, velho Olha Agora sim Será que ainda presta? Maconha estraga? Hum Vamos descobrir Tá difícil aí? Não, tá suave Tá suave, sim Porra Passa pra cá Ah, tá Até parece que você consegue Entendi Que caralho Você tá fazendo Abriu Não abriu Tá bem cheiroso Que isso Bom A gente vai ficar preso aqui, né Pô, tinha um itemzinho ali, mano Seu Dina é pra pegar a maconha primeira Não teria preso Posso fazer uma pergunta? Essa eu acho que sim Indo de um a dez Sendo que um É tipo Bem bosta E dez é Mudou a minha vida Qual nota Você dá pro nosso beijo De ontem à noite Por que a gente ainda tá nesse assunto? Você disse que foi um erro Eu disse isso? O que acontece? É pra você dar a nota pro beijo Como é que isso aí ele manda? Não lembro Sei lá Vamos dar de novo Dá nota seis Um seis Nossa Um seis arredondado Tá bom então Tinha muita gente de volta Tá beleza Mas seis? Não O que? Sério agora eu quero saber que nota você dá Acho melhor não Você é foda viu Olha quem fala Você me dá vontade de voltar pro meio da nevasca Ninguém te amarrou aqui sabia? Acho melhor você ser mais que seis Fecha o olho rapaziada Fecha o olho Agora acho que já pode abrir É uma dando em cima da outra Toda hora Essa mulher de novo É até a hora Maravilha Infectados Ó, gente É uma coisa que tem que ser, né? Não, não, de ali é E vim, né? Vai, 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 vai 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 Vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Não, não! 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 Não! Não, não! Não, não! Não, não! 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 Não, não! Não, não! 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 ! não! 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 ! não! 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 ! 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